Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia! Pessoal, o vídeo de hoje é a pedido de uma inscrita aqui do canal. Ela pediu para eu estar mostrando as minhas orquídeas terrestres. Para a nossa amiga Elisabeth, ela pediu para eu estar fazendo um vídeo mostrando as minhas orquídeas terrestres. Então, a primeirinha que ia ser mostrada é a orquídea grapete, é a espatoglotes. Deixa eu pegar a identificação dela para vocês verem. Olha, espatoglotes plicata. Deixa eu colocar aqui. Então, a primeirinha é a espatoglotes plicata. É a conhecida como orquídea grapete. Orquídea grapete, orquídea uva, são esses nomes populares que ela é conhecida. Ela é uma orquídea bastante florífera, floresce bastante. Quase o tempo todo ela está com um cachinho. Aqui em meu cultivo, é muito difícil ela ficar sem flores. Então, esses dois vasos, aqui tem dois vasos que eu estou mostrando para vocês. Tem esse aqui que eu fiz o replante esses dias, que eu fui tirar uma muda para uma amiga. Está vendo? Vaso de plástico, todo perfurado. Olha, esse outro aqui também. Deixa eu tentar mostrar. Olha lá, aqueles vasos tipo bacia também, perfurado. As orquídeas terrestres, pessoal, elas são chamadas de orquídeas terrestres, porém, elas não vegetam na terra, diretamente na terra. Elas ficam no solo, na parte baixa, no solo. Só que elas ficam ali naquela camada de muito composto orgânico, muita matéria em decomposição, madeiras podres, folhas podres. É ali, naquele ambiente, que ela vegeta. Suas raízes não entram na terra. Ela fica na superfície, ali naquele composto orgânico. Ela é chamada de orquídea terrestre porque ela é encontrada sobre o solo. Não que você precisa, que ela necessita ser plantada diretamente na terra, tá bom? Aqui, deste outro lado, eu tenho a minha tímida. Eu falo tímida porque ela está demorando a se desenvolver. É a minha orquídea bambu. Olha o tamanho dela. É a arundina. Essa aqui é a tipo. Ela está saindo aqui. Um cakezinho aqui, só que ainda não saiu. Olha o tamanho desse cake. Só que ainda não saiu as raízes lá. Essa fica bem na lateral, bem na entrada do meu orquidário. A outra que eu estava mostrando para vocês também fica aqui, ó. Bem na frente. Debaixo de um sombrite, tá? Ela não fica diretamente no sol. Ela está debaixo do sombrite. O sombrite aqui é de 50% e ela pega mais o sol da tarde. Agora eu vou lá do outro lado mostrar para vocês a que tem lá do outro lado. Aqui, deste outro lado, eu tenho a capuz de freira. Olha o tanto que está lindo o vegetal. Olha. Agora ela está bonita, porque eu quase perdi essa planta. É uma faius, pessoal. O nome dela, científico, é faius. Só que conhecida como capuz de freira. Ela está aqui, ó, também, ó. A plaquinha de identificação. Ela está num vasinho também, com substrato, pedra brita, humus de minhoca. Eu faço uma mistura de substrato, pedra brita. Sabe aquele substrato que você vai replantando as suas orquídeas? Depois que a sua planta está saudável, eu vou guardando aquele substrato. Para mim, colocar nas plantas terrestres. Aí eu misturo substrato, pedra brita, humus de minhoca e faço replante. Vocês estão vendo que ainda tem uma folhinha feia aqui, ó? Estão vendo? Pois é. Ela sofreu um ataque severo por ácaros e fungo. Agora, graças a Deus, eu estou conseguindo combater... Vocês estão vendo que as folhas dela já estão ficando bonitas? Eu estou conseguindo combater a praga que fez ela ficar doente. Graças a Deus, está quase... Essas folhas aqui, ó, estão quase boas. Olha, as folhinhas novas. As folhas antigas ainda estão feias. Aqui, eu tenho outra belezurinha. Quero mostrar para vocês a florzinha. Olha, essa é a Oceoclates. Aqui, ó, Oceoclates mulata. É uma orquídea também, muito fácil de se encontrar nas matas, debaixo das árvores. Ela tem um vegetal, olha, lembra muito a espada de São Jorge, não lembra? Também é uma dita orquídea, orquídea terrestre. Que também vegeta ali naquela camada que eu falei para vocês. Com muito composto orgânico, muita matéria orgânica. Ali, aquela vocês, que vocês irão encontrá-la. Essa... Essa belezurinha aqui. Neste outro vaso, pessoal, eu tenho mais... Mais espatoglotes. Essa aqui... Cadê a plaquinha dela? Essa aqui é a espatoglotes ungiculata. Também cultivada da mesma forma que eu falei para vocês. Substrato, pedra brita, esfagno, um pouco de humus de minhoca. Tudo misturado aqui. Estão vendo? Aqui eu tenho mais... Olha o que, que coisa mais linda. Então, quando vocês forem cultivar as orquídeas terrestres de vocês, não tem necessidade de vocês misturarem terra. Tá bom? Terra não tem necessidade. Basta você fazer uma mistura de substrato com humus de minhoca. Olha isso. Isso aqui é o meu epidendro. Eu cultivava na terra. Até eu aprender que orquídea terrestre, ela não vegeta na terra. Ela se desenvolve por cima da terra. Quando eu entendi isso, ficou melhor de cultivar as minhas belezuras. Eu vou mostrar para vocês ali alguns cakes de epidendro, para vocês verem. Desse lado aqui, pessoal, eu tenho várias mudas de epidendro. Vendo? Vários epidendro. Tem uns que estão até com manchinhas aqui, ó. Tenho que aplicar fungicida. Aqui, que eu quero mostrar para vocês. Olha. É substrato. Tá vendo? Nada de terra. Substrato. É assim que eu cultivo, que eu aprendi a cultivar as minhas orquídeas terrestres. No substrato com humus de minhoca. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. A nossa amiga Elisabeth pediu para ver as minhas orquídeas terrestres. E eu espero, Elisabeth, que eu tenha respondido a sua pergunta. Como que eu cultivo as minhas orquídeas terrestres aqui em casa. Agora, para encerrar o nosso vídeo, quero deixar para vocês registrada essa belezura. Olha que lindo. Que lindeza. Essa aqui é uma BLC. Deixa eu mostrar para vocês a plaquinha. BLC. Aqui. Olha. Robeling. Uma BLC. Robeling. Linda, não é? Perfeita. Veio com três flores. Só que aqui, ó. Infelizmente, aquele bizorrinho verde já está estragando tudo. Estão vendo? Está detonando tudo. Olha aí. Que eu não levei para dentro. Aí, elas duram menos. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. O nosso vídeo de hoje é respondendo a pergunta da nossa amiga Elisabeth. Como eu cultivo as minhas orquídeas terrestres? Espero ter respondido você, Elisabeth. Eu peço vocês que curtam os nossos vídeos. Que comentem. Que compartilhem. Que deixem seu joinha. E vamos crescer o nosso canal, pessoal. Ah, e não se esqueçam do nosso sorteio. Que está chegando o dia. Nosso sorteio lá no Instagram. No meu canal. Só que lá no Instagram. É arroba. Marcia Orquídeas. Vão lá no Instagram. Vê as regras. Dá uma olhadinha nas regras direitinho. E participa do nosso sorteio, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, pessoal.